Não sei se é porque eu tô filmando, o que que aconteceu, mas hoje eu fui inteligente. Eu deixei minhas coisas lá, vim guardar o carro e agora eu vou a pé, porque geralmente o que que eu faço? Eu venho trazendo aqui, né? Na pegada. E aí chega lá em cima com o braço moído, velho. E quando você tem uma certa idade, você tem que se planejar melhor. Então eu acho que eu fui inteligente. Não sei. Dor nas costas. Melhorei o ombro e fiquei com dor nas costas. Fica já brava. Mas tá bom, hein? Mas tá bom, hein? Eu tava cedo, entendeu? Fica tranquilo. E eu também só tô contente por causa da câmera. Eu tenho raiva de manhã. Não sei se vocês sabem também, mas já fica sabendo. Foi brabo! Olha aí, ó. Estamos em templo. Lotado estacionamento de pedrinha. É porque... É porque... Não está pronto para o público, hein? Porque... Esse... ...lheito virus... É muito complicado. Então, vamos colocar a minha mask... E proteger a mim... E outros... Por isso. Por... 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 Mostra pra gente Os itens necessários Para que a moto seja averiguada Na pista que possa sim ter uma competição decente O piloto bom Seu piloto bom Você tem que frenar Frenar a bunda do mecânico Frena Ali ó Essa Pera aí Deixa eu mostrar aqui Esta tampa do radiador aqui Tem que estar frenada Certo Aí aqui ó Tampa de olhar esse racing Frenado certo Que que é esse freno aqui time Se ela desrosqueia alguma coisa Não voa pra pista Entendeu E outra Quando ela tá bem justinha assim Fora não voa pra pista Ela também não sai daqui Então assim É uma segurança mais pro piloto A mesma coisa acontece no radiador Você vai ver o freno aqui ó Aqui ó Essa ó Deu um cordãozinho aqui Eu faço bem Eu não né O quadril ele faz bem justo mesmo Que é pra ficar luxo Por quê? Porque essa tampa também Se ela não tá bem colocada Ela não veda 100% E a moto começa a ganhar temperatura E atrapalhar tudo Água desmenarizada Vamos lá Ó O spoiler Com tampão Quando chove Tira o tampão Certo? Muito bem Desse lado aqui Ih já era pra mostrar Eu ia mostrar o bujão Já foi Tá bom Tudo bem Mas o bujão Ah já era Você me fodeu agora Não relaxa Fica em paz O bujão do óleo Também é frenado Tá E aqui ó Também ó Filtro de óleo Também frenado Tá vendo ó Ó Beleza É isso Por enquanto é isso Agora eu vou na secretaria Pegar o selo Eu passei Os caras fazem toda essa avaliação aí Pra ver se tá tudo luxo Aí agora eu vou pegar o Esse papel aqui ó E é o que libera pra pista Então passa a moto O equipamento Eu E ele Existem duas formas Se você conseguir Ah Aqui ó Ana Maria Braga Pelo menino lindo Olha aqui ó Manso Certo Só que é criação Ó Tio Guedinho é máximo Viu Gosta pro menino Que aqui é nova geração É do caralho Entendeu mais Tá Isso aqui é coração de ouro E eu vou mudar esse cabelo Isso aí Já falei pra ele Isso aí é ausência de amigos Eu vou fazer isso Tem lavagem também aqui Na Deseró Certo O pessoal no box Também faz a lavagem Cera com cera Ô filho E aí Com cera sem cera Cera pretinho no petreio Show de bola É isso aí Essa aqui é uma moto colombiana Certo Como você pode ver aqui ó Então é uma moto dele Cartel Caralho Opa Obrigado Aqui Filhinho Vem cá Vem Pô Os caras do grupo Te chamam no particular Aí é brincadeira Pô Pô Isso vai passar pra mano Pô Aí eu falei Eu viro que ele tem mais de sete Eu tava com a moto de rua Caralho Pô Só que eu tô com a SF Sintenizada De andar na rua É Então tá fazendo mais E já tá no fim Então agora O Léo tava atrás O Tomate não achou O Tamburro não achou Portanto o Deseróis Eu tenho uma sombra aqui Um dos Meio-teres Meio-teres Eu tenho uma montanha Eu vou só uma secretária Tantando um negocinho Você tá com pressa? Não Acho que a gente já vai entrar Não É Esse aqui Pra quem não sabe Marcelo Ele é o MR872 No YouTube O MR872 O MR872 É o número É porque na verdade Meu número é 7 61 somado é 7 Então 2 mais 7 9 Aí O que acontece O maior top speed Do mundo De MR872 É verdade Até o turma O cara é que curtiu meu vídeo Olha que honra É isso aí É uma honra Tamo junto Togedo Total Eu vou ser um fã Eu também Mas eu vou pegar Eu vou pegar pra você Eu vou pegar um café E a lavagem aqui Com água Água reutilizada E eu vou pegar A moto da moto escola Segura aqui Pega essa saída maravilhosa E é uma moto de moto escola Eu tenho que sair Por isso que é uma moto escola Certo? Então a primeira coisa É exato o paciente adequado Deixou engatada, filho? Deixou engatada? Menos um pouco Deixou a moto engatada Pode, pode Só que dentro do canal Você tem Um subembro Lá Deixou engatada Corretória Obrigado Muito bem A moto da moto escola Então a primeira coisa Almoço espelhinhos Maravilha O pé da marcha Fica aqui Na marcha Porque sai do chão É o pé do freio Certo? Esta é a minha partida Ligou a máquina Lá na reserva Que são uma 4C Puxa Puxa Põe a peneira Toma o pé na pedaleira Sente ela Pedir o acelerador E aí você Vem na cidade Relaxa Só resolveu o que fizeram Mas você acha que está cedo Não? Você tá tranquilo Essa aí vai ficar empurrada Certo, sentindo ela Ó Acelerado Acelerado Maravilhoso Pessoal posso passar aqui rapidinho? Obrigado pessoal Tá tirando a câmera Bota os bolas É, não Tá tirando Eu achei que você não está usando Qual paixinha de prensa Amor Qual paixinha de prensa Ele não pode dar o segredo Se não vai virar 44 E beijar Ô filho Pegou um que o tambor usava Não, eu quero Ele já está agilizando Mas a pé sumiu Calma, relaxa No mercado vai ter Paralelo Mercado paralelo Vai diminuir tempo agora Ficou nervosa lá Vem cá 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 A gente volta pra cá, né, ou a gente quer ficar com o museu. Mas eu acho que se fosse o museu também, a gente não conseguia nem ir pra direita e pra esquerda. Não é que a direita tá foda. Tipo, pra entrar mesmo, pra entrar, pra entrar, pra fazer no outro lugar, eu tenho que segurar no frio pra caralho. E tipo, é... O que é tranquilo? O que é isso? A volta tá boa, tá indo bem pra caralho. Tá feijão, tá atado. E você também? Sim, eu também. É, é a primeira também. É, exatamente isso. Mas, mano, 244, tá boa aqui. Eu vi na sublinhinha ali. Não, ela tá boa, assim. É assim, é... 82. Não, tá animal. A única coisa só... Puta, eu esqueci de colocar essa moça aqui também. Aí, depois, ele fica pra... Pra... E aí... E aí... E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não era pra pegar a memberia? Tá estranho? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E tem como audience... Filho! Me fala se você gosta desse estilo que é um compilado desde sexta até domingo! Esse é o bastidor da etapa! É o quebra-cabeça, ou acerta a moto, vamos descobrir o que tá acontecendo! Então se você curtiu, fala aqui embaixo. Eu vou trazer mais toda a etapa, maravilha. O que vocês perceberam? Que eu desço da moto, na verdade estou em cima dela, o Bruno já vai lá, fere a calibragem. Que é o que eu falo pra vocês no curso, né? Ó, sai com a calibragem, volta, vê quanto que deu, perdeu, ganhou. Enfim, eu não estava conseguindo colocar a moto em lugar nenhum. Parecia que era uma moto nova que eu tinha acabado de pegar. E eu tinha que acertar ela tudo de novo. E aí, na hora, eu não percebi. Mas agora, eu queria falar pra vocês. Vocês ouviram aí quem estava mais antenado. Muitos pilotos falaram, pista emborrachada. Na transmissão falaram que os pilotos sofreram no final de semana e tal. Teve um evento que antecedeu o Superbike, uma corrida de carro. E a pista ficou toda emborrachada. O que acontece com isso? Você perde a aderência da pista. Pra ficar de uma forma simples de você entender, não sei se você anda de moto ou não, mas a Mariana... Mas vamos falar do quanto tá quente, quente. Você vai lá na estrada, você tá de carro, tá de moto, você sente, né? O pneu grudando, firmeza e tal. Você fala, nossa, tá aderindo tudo. E quando tá friozão, você sente ele meio flutuando. O carro, a moto e tal. É como se tivesse frio. Só que tava muito frio no final de semana e a pista emborrachada. Ou seja, tava uma traição. Você não sabia se você ia ficar ou se você ia escorregar. Tudo marcado de preto. Marca de frenagem diferente. Você precisava se descobrir lá. E entender se realmente tava tudo certo. Então, a pista emborrachada é falta de aderência. Você tá lá fazendo traço, só que você não sabe se vai segurar ou não vai segurar. Aí você tem que acertar muito bem a calibragem. Acertar muito bem a moto. Não inventar. Tem uma mão muito progressiva, apesar de ser rápida. E isso aí foi o que resultou eu não encaixar a moto. Aí, o que eu falei? Vamos mexer. Por quê? Nas EX6-12, eu tenho lá a altura da bengala 5mm. Mesa bengala 5mm original. Na minha 36-20, são 8mm. Então, mesa 8. O que eu tinha feito? Eu fui andar em capó, ela tava dando um fim de curso. Acertei pra outra etapa, lá lá lá. Tinha deixado ela com 6mm. E 2mm de calço no amantecedor que eu tenho. Então, nessa conta, mais ou menos, dá os 8mm de uma forma diferente na geometria. Mas eu deixando ela menos bicudona, mais dócil aqui na frente. Deu certo pra outra etapa. Nesse fio, nesse jeito que tava a pista, pra essa já ficou estranho. Então, eu falei, meu, vamos ganhar a agilidade que eu tenho na moto. Então, uma vez que eu não tô podendo ser tão agressivo, que eu tenho que ser agressivo usando o freio. Conforme eu falei, putz, eu tenho que trazer no freio. Freio break total. Eu não tava feliz disso. Então, eu falei, vou baixar essa frente, pra deixar ela mais rápida. Pra eu precisar exagerar menos no freio. Com menos risco de perder uma dianteira. E vou deixar os 2mm de calço que eu coloquei atrás. Então, a gente baixou. Isso tudo, eu e Dom Pedro quebrando a orelha. Baixamos pra 8mm original. Deixamos o calço. E aí, agora, pra próxima etapa, eu quero fazer uma outra mudança. Mas só pra vocês entenderem. O que que a gente tava fazendo lá. Segue. Quem montou essa mala aqui? Foi ele. Nossa. Não, mas tá completinha. Não, pra fazer. Comprei aquela top lá que você mandou. Aquela high-tech, o caraca. Não, eu usei pra colocar quadro. É aquela deck deck? Não, é uma fodida. Uma verde de professional. É lógico. É L-Bosch, tá ligado? Aí eu uso pra colocar quadro. Essa é do Fernandão, você tá ligado? Lógico. Isso aí da minha moto também? Não sei. Bom de times total, né, irmão? A solda, né? E, ó, tem o... A outra grapa tá lá em casa. Esqueci. Aqui tira a grapa de terceira. Bom, filhinho. Vamos lá. O que faremos nós? Isso aqui é bom, porque aqui é pra polir, né? Fazer polimento fino. Então evita qualquer tipo de risco. Ó, tem... Dá pra fazer vendas aqui, ó. Quer comprar? Isso aqui é a cidade de balança, de 12. Aí, ó. Tem um veja pra você limpar seus móveis. Vou vender pro cordombeiro. Vou vender, vem pra ele. Aqui a gente tem um pouco de creme de leite. Tubo de aquário, serra, panos todos limpos. Porra, essa fenda também você vai procurar ela, depois ela tá aqui embaixo. Não dá pra tá aqui, ó. Ah, olha aí, a organização tá lá fora. Vou plotar o gráfico. Vai, faz o gráfico. Vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é a... Beautiful 18. Jum. Jum. Ok. Ok. Compression. Redbound. Frega. Olha aí, move. Tá bom, tá bom. É preload. Vamos lá. Preload. É a... Atenção, pilotos, da categoria Superbike Scrola. Exato. Vamos pro traseiro também. Ok. Ok. 50 minutos. Então, vamos ver. That's it. Último aviso. Categoria Superbike Scrola. Espera aí que ele atrapalhou, né? Grifo imediato atrás do Box 14. Beleza, filho. Maravilha. A ideia é o seguinte. Eu mexi aqui. E a gente deixou. 6 milímetros. Aqui eu deixei com 6 milímetros. Nós vamos baixar pro original que é 8. Esse lado, não. Sim. Um lado. Outro lado. Ok. Oh, oh. That's it. Oh my God. Oh my God. That's it. Caralho, eu preciso pegar esse tantinho no outro lado, tá ligado? Oh my goodness. What the fucking rapperia? Bom, pelo que eu estou vendo, 5 mais 3. É isso. What the fucking rapperia? Deixa eu pegar lá. Pega 8. Cadê o pano? Cadê o pano? Oh. Oh. Ok. Ok. No worry. It's for real. It's for real. It's for real. So, you put the key here. Oh my God. No. Oh my God. Oh my God. Oh no. Oh fuck. What the fucking nigga? Oh, a tie. Deixa eu ver. That's it. Oh my goodness. So, let's. Vai lá. Ficou bom? Tá bom aí? Oh my God. Ficou perfeito? É isso? É. Esse é 8, né? Não sei, deixa eu ver. É 8, caralho. É isso? Sim, sim. Ah, ok. É isso. Não, porra. Cadalho. Vamos do outro lado. Faz de novo, que eu filmei tudo assim. Sério mesmo? Lógico. Puta que pariu. Não, só pra... Vamos lá. Ah, mas vai ser foda gostar na GoPro assim certinho, né, velho? Agora vai ser igual. É, não vai dar pra dar uma percepção, mas ficou. Faz de novo, faz de novo. Dá pra dar uma ideia? Vai, vai. Dá, perfeito. Maravilhoso. Ok. Dois, 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 dois. O João me ensinou na lavagem, na Target, que a língua é assim, ó. Então tá concentrado. Isso aqui é o quê? É uma camiseta velha. É lógico. Pôr em hell. Oh my God. Pôr em hell. O que aconteceu aqui? Olha. Olha aí. Filho, eu acho que é isso, filho. Deixa eu ver. Mas mostra pra público. Não, mas o que eu gosto... É que daí no olho de águia, é o que eu gosto de fazer aqui, ó. Pera. Puta, tá luxo, velho. Mas peraí, vou... Como é? Oh, flare. Tá luxo, deixa eu ver o outro lado. Tira a teima pra ver se tá luxo. Maravilha. Presta aqui, não, peraí. Dá aqui agora. Segura aqui. O pelo é o pelo. Ah, agora sim. Agora bateu certinho. Bateu. Beleza. Vamos bater o fim do cabelo. Põe 30, 30 reais. 30, põe 30, põe 30. Filhos, gostei, viu? Voltei pro original. 8 milímetros, como vocês viram. Aí aqui. Agora dá pra mostrar pra caralho. Ai. Ó. Essas duas porcas aqui contra a porta. Que faz a... Peraí que eu apagou a tela pra mim. Que faz a... Que eu consigo subir e descer. O amortecedor. Que é como se fosse esse calcinho aqui, ó. Dá pra ver aqui essa grapinha. Escuridão, né? Essa grapinha aqui, ó. Viu lá? Isso aqui? Ó. Na velha, você tem que ficar colocando aqui, ó. A nova também. Você começa a colocar a calça aqui. Aqui não precisa com o amortecedor, ó. Você vira essas duas aqui, ó. Você sobe e desce ele. Então é muito mais luxo, entendeu? Então vamos lá. Botar um pneuzinho um pouco melhor pra amanhã. Vou manter o dianteiro. Fazer o primeiro classificatório assim. A minha ideia é depois jogar um traseiro novo pra super pole. Aí eu jogo um traseiro novo e aí corrida, corrida pneu zero. Dianteiro e traseiro, entendeu? É isso aí que eu vou fazer. Essa é a... É a ideia, tá? Um pouco econômico, mas luxo. Sem deixar de lado a diversão. Tá? Mesmo porque o pneu que eu tô aí, por exemplo, que eu vou colocar, o pneu tem cinco voltas. Tá praticamente zero, entendeu? Porque choveu e acabou que não usou o pneu. Então esse pneu vai ser bom pro primeiro treino. Mas o dianteiro não tá luxo. E o dianteiro que eu usei com essas cinco voltas, que é o parco, aí eu vou colocar no super pole. Daí o dianteiro, praticamente novo e o traseiro zero no super pole. É isso. Deverão permanecer em frente ao nós, aguardando o copiçário da fissoria pra encaminhar pra fissoria bom pra que vocês possam recolher a volta. Vocês gostaram da cara anterior, né? Bom, a moto ficou luxo com esse acerto. Ficou muito mais fácil de encaixar ela, uma vez que a pista não tava daquelas. Só que eu tive um contratempo. Que talvez é o que eu vou fazer pro próximo treino nível. O que que aconteceu? Vocês vão ver a super pole em um pedacinho dela, tá? Eu vim aqui, ó, 44,8. Entrei já no S vermelhinho. Saí no segundo setor, tava vermelho. Porque eu fiz um pouco diferente. Porque eu gosto de olhar o lap timer entre o pinheirinho e o bico de pata. Então eu faço o S2 um pouco antes, sabe? Eu vim piscar vermelho. Falei, nossa, eu tô na volta 43. E me emocionei. Entrei no bico de pata, vim no mergulho. Eu falei, eu vou forçar. Dei em mão. E assim, lá na hora que você termina o mergulho tem a zebra. Aí tem três riscos assim. Eu falei, meu, eu vou acelerar até o primeiro risco. Porque dá. E realmente dava. Só que o que que aconteceu? A hora que eu alicatei e entrei, o Theo tava aqui. Eu falei, eu até zoei isso aí. Porque o Theo tá dando os slides luxo, né? Então, Theo, você curte um slide? Então agora você vai ver slide aqui. Do jeito que eu vim, segunda, freio. Ela, hum, só que nunca mais voltou. Eu cheguei de Interlagos. A corrida acabou domingo. Eu acabei chegando aqui em casa na quinta-feira. Tava até agora de lado lá na junção. Assim, não precisava, entendeu? Mas na graça, não sei o quê. E na tentativa, vamos aí. Eu já tinha um 44.8. Eu falei, é agora. Só que aí ela atravessou demais e tal. Mas o que que isso tem a ver? Eu vou colocar uma foto aqui. Vocês vão ver. Na frenagem da reta oposta. Perceberam a traseira? É, não tá bem alta. Muito bem. Lembra que eu baixei os oito? E deixei os dois? Eu deixei a mão com um dragster. Eu deixei. Quando eu ponho um calço na traseira, eu forço mais contato do pneu traseiro também. E ao mesmo tempo, eu aumento aqui essa distância. E aí, o que que aconteceu? Como eu gosto de um retorno um pouco mais rápido, ela tava boi brava. Ela não tava vindo e volta suave. Ela saiu, voltou, saiu de novo, voltou. E aí, início, eu tive que esperar acalmar pra poder entrar na junção. E aí, é isso que eu vou fazer pra próxima etapa. Eu vou tirar esses dois milímetros do calço. Vou andar com o setup original e interlagos. Certo? Por quê? Porque capoava não é referência de acerto pra interlagos. Então, eu preciso agora andar com ela original pra entender o que que ela me passa de feeling. Porque eu acredito que eu vou conseguir acertar essa junção com a traseira um pouquinho mais baixa. Entendeu? Isso foi o que eu pensei depois, tá? Vendo foto. Por isso que eu falo pra vocês. A foto com o fotógrafo é importante. Porque você vê lá, hoje, eu não vejo mais meu posicionamento. Eu tô igual o Márcio. Não, eu vejo lá. Na reta principal, como é que tá o custo da suspensão? Tá baixando? Pneu dobrado? Altura da suspensão? Como que tá arrastando? Eu fico vendo essas coisas na foto. Aí eu pego os campeonatos britânicos e vejo lá a bomba do cara original de freio. Começo a ver a altura da mesa. Você começa a ver a outra... Onde tá a moto? Tô perto da zebra? Tô longe? Sabe? Essas coisas assim. Porque isso é muito importante pra evolução, pra próxima. E isso foi um detalhe que eu observei. E aí eu joguei fora o meu, talvez, 43. Não sei se seria o P1, seria o P2, seria pra eu. Mas eu ia largar diferente. Mas tudo bem. Vida que serve. Pega o onboard e dá uma olhada aí. O trecho. E aí E aí Eu entro a 43 na bosta, eu errei a junção, mas eu tenho um onboard. Eu sei, mas você tá ligado a volta sequencial que eu sei. Acho que até o filho da Vanaghan falou assim, e aí vem, aí acabou. P1. 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 Olha o fadãozinho. Parabéns Gi. Tinho, pega a placa. A placa, a placa, a placa. É um déjà vu será? Não, deixa eu ver. Tá bom? Nossa! P1. 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 Vamos lá. 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 Escorrega no sol. Vamos lá. 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 Amém. Então é o seguinte, em 2019 eu consegui relojar várias 43, foi uma das melhores corridas, vou colocar aqui meus tempos de volta, dá uma olhada nessas rodas. Então, eu tenho aqui dentro o caminho, eu só preciso acertar, eu só preciso deixar a moto do jeito que eu gosto, tá? Maravilhosa a moto. Mas assim, um setup onde eu tenho a conexão avatar dela, eu falo assim, é agora. Hummm, hummm, hummm. E já era, acertar a cabeça, só porque tá uma molecada jovem nessa série de moleque, é jogar tudo no lixo uma hora pra outra, acertar, fazer o arroz com feijão e ó, aqui ó, vim aqui ó. E já era. Se eu relojar 44 baixo, o bagulho muda, a gente já consegue fazer o P3, P2. E aí é busca do 43 que é o que eu já consegui. A verdade é uma só. O meu maior inimigo tá sendo eu. Eu tô querendo inventar. Então, na hora que eu colocar as coisas no lugar, fica luxo. Aí você fala assim, é, Madrigal, pô, tada, tada, tada. Chicos, relaxa. Não é a última corrida e o importante é que eu tô conseguindo, mesmo com todas as minhas dificuldades, fazer corridas incríveis, entendeu? E tudo tá sendo aprendizado pra mim e tudo eu consigo trazer, vira material de canal, vira dica, vira um monte de coisa que é o essencial. Um dia amanhã, as corridas eu não vou ser o rápido e tal, 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 tal. Mas o canal fica forever. Então é isso que é o mais importante. Eu ter conteúdo aqui e fazer o que eu amo, que é estar correndo. Maravilha? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais duas mundos aqui pra acertar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bastidor. E deixa um likeoso. E agradecer a todos os meus parceiros que fizeram essa etapa ser luxuosa. Que é a HFW Informática, a Modo Sprint, a KYT, a Target Race e a D0. Maravilha? Esses foram os principais que fizeram com que eu estivesse na etapa me divertindo. E é isso. Agradecer muito o Dom Pedro também. Todo mundo lá do boxe que me ajuda. E, cara, vamos pra próxima. Na próxima tem tudo aí. E, principalmente, também quero agradecer vocês, tá? Que vão lá na transmissão, que torcem, que mandam, tem tudo aí. Que mandam o Pirulito Racing e não sei o que, não sei o que lá. Pô, vocês são nervosos, velho. Vocês são fodas. Isso pra mim não tem preço. Isso, pra mim, é o que vale. Posso não ser o mais rápido, mas eu tenho certeza que sou o que tem mais torcida. Ai! Together. Hum, é isso. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.